A gente trouxe mais cedo aí, galera, um vídeo falando a respeito, né, da Andressa Urach, que ela se declarou aí pra Deolane, né, chamou de gostosa, não sei o que, disse que era bonita pra caramba e que ela pegava na hora, né, meio que se declarando ali, se jogando pra cima da Deolane. Quando é agora, a Deolane acabou respondendo aí, mandando uma indireta e ao mesmo tempo fazendo meio que uma chacota aí com as declarações aí da Andressa Urach, cara. Olha só o que foi que a Deolane acabou falando aí, uma indireta que ela mandou aí pra Andressa Urach, né, juntamente com a mãe dela também, que ela estava no carro, elas estavam no carro e acabou fazendo essa indireta aí pra Andressa Urach. Se inscreve no canal e deixa o like pra fortalecer, se liga só. Agora se prepare, viu? Para que, meu amor? Você é sogra de Andressa Urach. Ah, tá, é pra ir. O que é que tem? Você não é moderna? Sou moderna. Tô virando moderna. Ah, tá, sim, né, eu não te conheci gostando desse lado, mas se é isso que você quer... Não, ela não quer não, meu amor. Um brinquedinho logo cedo. Não, meu, não fete não. Eita, dona. Já feteu. Passada.